Bom, são quatro vezes iguais pagamento nessa semana. Vem comigo, Alexandre! Quatro vezes iguais, Telha Norte. Preço baixo, com certeza, é o forte aqui. É o nosso forte. Porque eles têm variedade, têm mais de 30 mil itens diferentes. Tem as marcas que você procura em louças, pisos, revestimentos. Tem toda a linha de material elétrico, material hidráulico, caixa d'água. Tudo, tudo. Tem piscina, tem tudo. Tudo pra acabamento, tudo pra construção, o que precisar. E aqui na promoção a gente vai falar agora da marca Porto Belo, que com certeza é fortíssima aqui na Telha Norte. Nós somos o maior revendedor de Porto Belo do Brasil. Pisos, revestimentos, toda a linha Porto Belo, várias opções de cores, acabamentos diferenciados. Aqui, por exemplo, 30 por 30. Esse é o revestimento ou o piso, né? Esse é o piso. Esse é o piso Andes Boni, qualidade extra. 15,89 um metro quadrado. Opa, que beleza, hein? 15,89 um metro quadrado. E aqui, ó? Esse aí é o revestimento ou piso, Piemont Gold, por apenas R$ 13,99 um metro quadrado. O extra, R$ 13,99. E esse aqui, o revestimento 10 por 10 Amazonas, blusa areia. Ótimo para a fachada por apenas R$ 14,99 um metro quadrado. R$ 14,99 um metro quadrado. Lembrando que os preços da promoção à vista e o restante em quatro vezes iguais ou facilitado em até... Até dez vezes, com a menor taxa de juros, sem dúvida. É o seu negócio aqui na Telha Norte, para você que está construindo ou reformando, venha rápido. Essa promoção vai até segunda-feira, dia 28. Eles têm vários endereços. Agora, qual a gente vai passar? Deixa eu ver aqui. Marginal Tietê, R$ 7.849, aberto até as 22. Certo, aqui na posta da Freguesia do Ó, e Avenida Professor Francisco Morato, 4228, no Butantan. Ali no Butantan. Telefone. 0800-120-266. Telha Norte, aproveite nessa semana a promoção maluca. Corra!